Nossa, eu tô todo fudido, né? Que isso? Caralho, tá tão brabo assim? Peraí, eu tenho que tirar alguém daqui, né? Ah, não. Nossa, eu mato eles pra me dar vida. Caralho. Que pesado, mano. Gostei. Subir aqui? Não. Ih, eu vou pra cá. Nossa senhora. É que pariu, gente. Não, calma aí. Essa galera aqui é mó chata. Porra. É sacanagem, né? Isso é de brincadeira. Peraí, é só isso? Aqui? Não tem nada. Tá bom. Porra. Porra. e a agonia do Damned ressonou profundamente no meio dos voos do Underworld. Bosta. Não toma essas... Toma. Mano, será que pode cair um baú de cima daqui? Será? Dá vida aí, tio. Ou tia, sei lá. Caralho. Ai, gente, calma aí. Que par disso. Mano, na moral. Esse é o melhor combo do jogo do mundo. Filha da puta. Que pariu. Eita. Eu acho... Ixi. Coisa aqui? Se eu sigo pra cá, vou... Não. Tá, eu acho que tem que seguir pra aqui. Pra aqui, eu acho. Pra aqui. Salva. Salva aí, bem gostoso. Bem delícia. Bem safado. Foda-se. Eu tava fazendo tigui-tigui. Gente! Mas eu não... Calma, eu me perdi. Foda-se. Putz, não. Calma aí. Tem uma coisa aqui embaixo? Não. Tem arpia. Que eu tô ouvindo arpia. Pô, mas esses aqui são chatos pra caralho, viu? Porra. Não, eu não, caralho. Mano. Acabou? O que que tem aqui para o lado? Poxa, eu posso dar upgrade em alguma coisa. Vou dar upgrade no Light of Down. Esse aqui é o... É aquilo, né? Aquilo. Ok. Tá bom. Eu preciso ler isso aqui? Ah, não vou ler, não. Eu não tô lendo nada mesmo. Tá. Mano, Zeus... Caralho, são... É o Poseidon e o Hades? Tá. Mano, isso é tão tecnológico. Caralho, porra. Quem? Quem é você, menino? Você é brincadeira, né? Lá vai o puto. Lá vai me atrapalhar, caralho. Não, calma. Deixa eu testar. Eu acho que ele não funcionou. Pode ser canado, né? Tá. Tem outro? Não, eu quero testar essa aqui direito. Caralho, que demais, velho. Eu errei tudo. Foda-se. Não, amigo. Deixa eu testar aqui em você. Ah, foda-se, velho. Mano, não é possível. Não adianta esquivar. É isso que ele tá dizendo. O jogo quer me dizer. Acabou? Amém? Agora eu posso... Tá. Olha, já foi. Podre. Ah, pega isso aqui, vai. Isso aqui tá com muita cara de quebrar. Tá bom, tem que trazer uma pedra aqui, ou um corpo. Boa, jogo. Eu não teria visto aquilo. Ah, não dá pra subir. Ok. Puts. Demora pra caralho. Caramba. Ai, tem um baú aqui também. Gorgonar, 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 gorgonar. Foda-se. Eu quero que você se foda. Mano, com certeza eu vou esquecer da habilidade que eu desbloqueei com o Shield. Que bem. Caralho. Quem é? Gorgonar, 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 gorgonar. Boa, caralho. Boa, boa. Olho por olho. Pera, já acabou? Cara, já acabou ali? Eu tô fujando? Nossa. Ah, é o corpo dele mesmo que eu vou usar. Realmente esse jogo gosta muito de corpo. Peguei o quê? Um Crypto Keeper. Uma chave Crypto Keeper. Crypto Keeper. Chave Crypto Keeper. Beleza. Ah, é pra enfiar aqui. Caralho, tamanho. Tamanho dessa chave. Ele tirou do cu dele. What the fuck? Vamos lá, então, né? Boa, boa. Gorgonar, gorgonar. Não vai vir mais, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, de qualquer forma, Jú. É... Ah, rocha isso aí, né? A rocha. Eu nem sei como usar isso. Olha o... Ah, tá. Isso aqui... Demo Inferno. R1, mas... Ah, tá. Tô ligada. Beleza. Essa é a luva do Thanos? Que da hora. Não acredito que eu vou ter a luva do Thanos. Calma aí, deixa eu testar isso aqui. Gente, deixa eu testar isso aqui em vocês. Aí, aí, aí. Me dá mana, por favor, Gachito. É isso? Nossa senhora, foi a luta mais rápida do Brasil inteiro. Tá. Pode pegar, viu? Gauntlet dos Eus. Eu esqueci o que é gauntlet. É luva, né? É... Pressione... Tá. Ah, tá. Eu tenho que segurar isso aqui. Caralho. Caralho. Filha da puta. Vamos. Ah. Ah, não dá. Calma. Calma, Brasil. Porra, o menino quase me machucou ali, Gachito. Mano, que mulher, que chato. Mano, falou... Falou pra segurar. Vamos, Mudo. Ah, tá. É com... É com o pé de Loki. Tá, agora eu volto? Ah... Olha que jogo desgraçado. Esse jogo é tão desgraçado. Mano, o meu analógico tá com problema. Ah... Ah, vamos testar isso aqui. Vai. Ah, mentira, jogo. Para com isso. Que isso, jogo? Ah. Que fácil, velho. Eu achava que teria... Bicho, sei lá. Mano, olha isso. Olha aí. Olha lá. Ó. Não, acho que eu tô com problema. Alguém me dá um controle novo? Alguém. Mano, não era... Filha da puta. Não era R1 e... Ah, tá. R1, caralho. Tô apertando o botão errado, porra. Eu sou imbecil. Hum, eu não usei o parry. Mano. Poda-se. Então, né? Puxa, não é só o menino? Eita que pariu. Velho, caralho. Não dá pra ver de onde essa vagabunda vem, porra. Não. Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver. Não dá pra ver! Não dá pra ver! Sai daqui, sai Trouxo Caralho Eu queria testar o... É isso? Eu queria testar o parry do quadrado Mas eu acho que já era aquilo, né? Ah, pega? Ah, pega, vai Tá triste a situação Por favor, Kurtus, anda direito Nem sei o que eu fiz Fiz alguma coisa aqui? Não Mano, é muito ruim girar nesse jogo Foda O que é isso aqui? Porra nenhuma Ah, tá Ok Só vai aí, né, irmão? Puta que pariu Agora tem ciclope Ai, caralho Que arpia Mano Nossa senhora, velho Ah, foda-se Vem cá Chato do caralho Insuportável Ah Nossa senhora Não Boa, boa Que porra é essa? Onde é que ele está com problema? Que lugar é esse? Meu Deus Ah, tá Cabe aí? Não Mano Mano Não é que eu digo Eu caí ali, velho Na moral Sério Agora tem essa luva aqui, né? 3.700 Mas o que importa é que eu estou com Uma vida cheia Mana cheia Os caralho É tudo o que importa É tudo o que importa Ah, não era ali Aqui É aqui, porra Kratos Tadinho do titã Titã do All Might O titã do All Might Opa, dá pra... Aí Ok Tá bom Deixa eu ver Qual que é o outro? Caralho Esse é da hora Calma que tem alguma coisa aqui do lado Aqui é pra seguir, né? Ou não Espero que seja O barulhinho do bagulho Calma Não é pra seguir Aqui é só baú, velho Ah, foda-se Eu tô aqui mesmo Mano Caralho O que que tá acontecendo Com o meu anal... Com o meu analógico Porra Do caralho Pode subir É uma coisa que vale a pena Tem alguma coisa aqui que vale a pena Nossa 10.000? Ah, é Jumil também Tá, isso aqui é Seja Jumil Opa, não Tá só arrombado Que pariu, velho Como que eu vou lidar com tanta coisa ao mesmo tempo Me diz, Brasil Pode mirar Não, paralho Eu apertei Eu apertei o quadro, bola e xijo, mano Beleza O bagulho não atravessa porque Mano, na moral Tá, acaba aí Acabou, minha mana Cudeu, manas Caralhos Chatos pra caralho, porra Boa Aí, aí, nós Nossa, minha orelhinha tá coçando Eu quase caí Será que podia cair ali? Salve, pelo amor de Deus Essa porra, carache, eu volto Tô tomando meu rabo Tô tomando meu rabo Tô tomando meu rabo Mas o... Mas quando defende, aperta triângulo É muito mais agressivo Da hora Da hora, da hora Eu gostei Isso volta? Espero que não Espero do fundo do meu coração Que não Não pode fazer nada de vida Tá tranquilo Ainda reperiu um tackle Caralho, velho Tá atrapalhando o brother a dormir aí, mano O cara O cara não tem Vamos pegar esse aqui Não vai voltar aqui mesmo, eu acho Aparentemente não vai voltar, né Eu espero que não Ixi Eu acho que não Sai daqui, porra. Salva. Será que dá pra zerar hoje ainda, se eu for direto? Será que dá? Puta que pariu. Ah, não. Vai ficar aparecendo... Tô aparecendo bicho, né? Aí vai ficar voltando de pouquinho em pouquinho. Tá. Isso, isso. A arpia é melhor. A arpia é melhor que ela morre mais rápido. Ela já morre. Vai, porra. Nossa, boa. Caralho, isso. Já vai que eu ia ter que descobrir quando pular. Como? Nossa senhora, calma aí. Mano, ficou muito com aflição quando ele puxa os bagulhos assim de escosta. Nossa, me dá muita aflição, mano. Nossa, grosso. Caralho. Ah, meu Deus, eu quase caí. Não, menino, não. Ah. Ué. Quase que eu fico presa de novo no puzzle. O que não é puzzle. Quase lá. Nossa, com certeza. Opa. Ufa. 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 Ah, bacana. Foi esse ou... Essa que eu disse aqui. Meio. Mano, tudo isso porque eu morri pra aquele filho da puta lá, né? Ah, agora eu posso quebrar esse aqui. Como é isso? Porra, a pia chata! Eu quebrei já, caralho! Não é possível! Levanta, viado! Tem dois meninos? Quer dizer, dois não, três meninos? Dois tem, obviamente, né? Caraca! Nossa senhora, velho! Pô, esses bichos eram pra ser tecnicamente mais fácil, né? Agora! Porra! Onde eu tô indo? Ah, tá! Ah, mas eu não vim dali, não! Me perdi completamente no RP! Peraí! Peraí! Peraí!